Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu corretor aqui da praia. Hoje eu quero te mostrar um apartamento, comecei aqui pela vista dele, tá? Um apartamento de dois quartos, mobiliado, decorado, de 113 metros quadrados. Essa aqui é a vista dele para o parque eólico, não sei se você está conseguindo ver lá. A cidade aqui de Atlântida, né? O bairro de Atlântida, a cidade de Xangri lá. E a gente tem também uma bela vista aqui para toda a cidade de Capão da Canoa. Dá uma olhada aí. Lá no final, que está nublado, lá no final tem a serra, a lagoa. É que não vai dar para ver, né? Mas como eu tenho que trabalhar, apresentar imóveis para vocês, aí está a vista de hoje, né? O tempo não coopera às vezes, mas vem para cá comigo, vamos lá. Esse aqui é um belo apartamento, está todo mobiliado, decorado. Dois dormitórios, tá gente? Ele tem uma suíte, 113 metros. Ele está com aquela condição que é especial para você, assim ó, 60 vezes para pagar. Apenas 20% de entrada, você pode estar comprando esse belo apartamento. Prontinho, do jeito que está. Gente, para para analisar. 20% de entrada, você vai pagar só decoração. E vai estar vindo morar nesse belo apartamento. Aqui então é a churrasqueira, lá é a nossa cozinha, área de serviço que eu vou te mostrar. Aqui então é a nossa sala de jantar, né? O arquiteto colocou um espelho aqui, ficou bem bacana essa ideia. Gente, chamou atenção, foi esse charme aqui no hall de entrada. Aqui é o hall de entrada, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá é a porta de entrada do apartamento. E nós temos essas plantinhas artificiais aqui, que ficou muito linda. Esse papel de parede aqui, ó. Um cinza que imita um cimento queimado, né? Ficou lindo demais. Aqui então, voltando para a nossa cozinha. São Gabriel Preto. Nós temos bastante gavetas aqui, bastante armário. Temos o forno. Aqui desse lado aqui nós temos o nosso micro e a nossa geladeira. E olha só, gente, tem bastante espaço aqui nos armários. Dá uma olhada aqui, ó. Para você guardar, né? As coisas da cozinha. Geladeira novinha, zero bala. Aqui a nossa área de serviço, com armário bem grande, pronto já aqui. Aqui então, uma pia pronta. Ali é só colocar a máquina, a instalação já está tudo pronta ali atrás, tá? Aqui já está instalado, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês o Junker aqui. Aqui o nosso apartamento tem água quente e gás central. Está tudo prontinho já, então. Aqui então, nossa cozinha com fogãozinho com top. Linda demais. E aqui uma vista da sala, tá, gente? Eu quero te mostrar os dormitórios. Vem comigo? Vamos lá? Uma coisa que tem que enfatizar aqui, gente. Todos os ambientes possuem ar-condicionado. Tanto a sala quanto os dois dormitórios. Aqui a área privativa do imóvel. Nota que já muda o piso, tá? Aliás, esse piso aqui, ó. Lá social é um piso muito lindo. É um porcelanato de um por um, tá? Agora eu quero te mostrar esse lavabo. Lavabo não. Desculpe, esse banheiro social aqui, ó. Uma olhada aí. Prontinho já, com box, com chuveiro já, de gás, né? Com aquecedor, né? Aqui tudo prontinho. Lindo, lindo, lindo. Desculpe por falar lindo, lindo, lindo. Desculpe por falar show. Desculpe por falar show de bola. Sei que alguns reclamam, mas esse é o meu estilo, é o meu jeito, cara. É difícil mudar isso. Aqui, então, duas camas de solteiro. Televisão, armário aqui já pronto. Na verdade, né? Armário não. Painel aqui da TV já pronto. Gente, as aberturas desse apartamento, todas elas são automatizadas, tá? Estou te gravando aqui uma... Te mostrando aqui. Uma vista panorâmica. Olha que legal esse guarda-roupa. Combinando com detalhe, atrás da cama ali, ó. Esse painel de madeira. Ele combina com a porta do guarda-roupa. Quero te mostrar o tamanho dele aqui também. Ó. Tamanhozinho bem bom também, né? Pra você estar guardando as roupas. Aqui também já vem com ar condicionado. O apartamento tem água quente. Foi difícil, né? Água quente, gás central e drone de água individual. Tá a três quadras do mar. E aqui, meu querido, é a suíte. É o lugar de quem paga a conta, né? As aberturas aqui são todas automatizadas. Elas laguem com um toque no botão. PVC. Isola bem a parte acústica, né? Aqui o nosso guarda-roupa dessa suíte. Vou abrir aqui pra você ver. Também um belo espaço. Olha só, gente. Ele já vem também ali com ar condicionado. Você pode estar vendo ali em cima. E é um belo apartamento, gente. E ele tá com uma condição que você pode estar comprando. O valor dele, tá, gente? 795 mil, tá? O edifício tem piscina, salão de festa, três quadras do mar. O edifício é novo, ficou pronto agora. E você pode estar comprando ele com 20% de entrada. Pequenas parcelas por mês. Tô falando entre 5 e 6 mil por mês. E reforços anuais direto com o construtor. Aqui, então, o banheiro da suíte. Dá uma olhada. Prontinho. É só você vir morar. Gente, você tem ideia do que eu tô falando pra ti? Você que não é gaúcho, você que mora em outro estado, talvez tá em outro país, apenas 20% de entrada. Nós estamos falando em 280 mil reais de entrada. Você pode vir morar nesse belo apartamento, no 11º andar, na praia de Capão da Canoa, a praia que mais cresce no setor imobiliário, a três quadros do mar, com box, salão de festa, piscina, com tudo prontinho. Gostou dessa ideia? Então chama aí e vem ver esse apartamento e outros que eu tenho pra ti. Especialmente pra ti. Nessa condição facilitada. Você não precisa pagar nem a metade, o imóvel já vai estar valorizando. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. E tchau.